Ministro Aldo Rebelo, vamos agora a Amazonas, a Manaus, no Amazonas, conversar com a rádio Amazonas FM. Patrick Mota, bom dia. Bom dia, Cátia Saporiz, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministro. Ministro, o senhor esteve recentemente em visita às obras aqui na Arena Amazônia, em Manaus. Na avaliação do senhor, a Arena da Amazônia está dentro do cronograma ou alguma coisa ainda o preocupa, ministro? Não, a Arena estava dentro do cronograma e continua dentro do cronograma. Os atrasos, quando acontecem nessas obras, mesmo no de Porto Alegre, são estatisticamente insignificantes. Nós temos outras obras de mobilidade, também na cidade de Manaus, para acolher a Copa e os turistas. O governador Omar Aziz e o prefeito amazonino têm se empenhado, junto com o governo federal, e acho que Manaus tem e terá, na época da Copa, todas as condições para acolher o evento e se credenciar com o seu estádio, que é um estádio multiuso, a acolher outros eventos nacionais e internacionais importantes do nosso calendário cultural, comercial, de negócios e serviços, não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro. Você tem outra pergunta, Patrick? Sim, Catia Sartorio. Ministro, gostaríamos da reflexão do senhor sobre o que iremos colocar agora. O que parecia difícil, ministro, que é trazer uma Copa do Mundo para o Brasil, parece que não foi tão difícil assim. Agora, o que parecia menos complicado, ou seja, realizar a Copa com a união de todos, os governos, os governos, entidades, classe política, empresários, enfim, aparentam uma enorme torre de papel onde ninguém se entende. E o pior, ministro, o tempo vai passando. E o senhor, o que pensa sobre tudo isso, hein? Que não há polêmica nem torre de papel. Os agentes importantes, os entes que contam para fazer a Copa do Mundo, do governo federal, os governos estaduais, as prefeituras, a própria FIFA e o comitê organizador local, todos estão empenhados no mesmo sentido e no mesmo objetivo. Agora, tem gente que nunca acreditou e nem acredita no Brasil. É o complexo de vira-lata de que nos falava Nelson Rodrigues. Em todos os governos, em todas as épocas da história do Brasil, há pessoas que não acreditam no país, que acham que nós somos um fracasso civilizatório, que nada aqui deu certo, nada dá certo e nada dará certo. Mas essa é uma minoria que, de tanto pessimismo, não tem influência nem na construção do país, nem naquilo que é feito. A cidade mesmo que o senhor vive, essa grande metrópole encravada no coração da selva, nas margens esquerdas desse grande rio negro, é uma prova do vigor civilizatório do nosso país. Os portugueses construíram aí em Manaus, ainda pelos idos de 1500, um forte na beira do rio negro. Depois, a cidade de Manaus foi construída como uma metrópole. Os senhores têm aí construído, no início do século XX ou fim do século XIX, um dos dez mais belos teatros do mundo. Então, isso foi feito por gente que acreditava no país, que acreditava no Amazonas, que acreditava em Manaus. O Pedro Teixeira, quando pegou as suas canoas e foi de Belém até Quito, no Equador, nos idos de 1700, também acreditava que a ousadia valia a pena. Então, eu acho que a Copa do Mundo é muito importante, mas perto do que já fez o Amazonas, perto do que já fez Manaus, a Copa do Mundo perto do que já fez o Brasil, não é a obra nem mais complicada, nem mais difícil.